Gameplay de Final Fantasy XVI, mano, aparentemente teve uma demo pra mídia, pra imprensa, a imprensa tava jogando antecipadamente, eles tiveram acesso a algumas demos, na verdade, uma delas que dizia do começo do jogo, então o protagonista é o Clive, é ainda adolescente, o motivo da vingança dele, depois algumas demos mais avançadas de combate, de exploração de mundo aberto e tudo mais. Eu procurei, né, pelo site e tudo mais, mas aparentemente quem participou de um tour de mídia que eles fizeram recebeu essa gameplay que estamos vendo aí na tela neste momento, eu estou vendo no canal GameV, que aparentemente ele recebeu isso aí e foi a melhor qualidade que eu achei. Sempre que tem alguma coisa assim é muito difícil, porque os caras, principalmente, mano, fora do Brasil, os caras pegam um monte de gameplay, tá ligado? Eles fazem uns picotes e aí fica tudo muito confuso, não dá pra saber o que já saiu ou o que é novo, mas aparentemente essa gameplay é nova e essa gameplay que a gente vai assistir hoje aí, que inclusive tá tendo umas legendas aí na tela tudo, é porque é o GameV que recebeu a footage explicando um pouco do jogo, mas aparentemente essa gameplay que a gente vai ver hoje é uma gameplay que é exclusiva e nova, tá? Que é uma gameplay que as pessoas que não jogaram, tá? Então teve gente que não jogou, mas recebeu essa gameplay pra fazer uma análise, pra comentar, pra soltar, assim como eu tô fazendo aqui, tá? Então como eu falei, eu tô no canal do GameV que recebeu essa cópia, tem um pouquinho, eu não reconheci essa gameplay de outros jogos, tá? Então, de outras demos, então por isso que eu tô trazendo ela aqui, e de novo, aparentemente ela é uma parte, porque o pessoal que pôde jogar, pôde jogar umas 5, 6 horas aí, eu vi que GN, GameSpot, bastante gente foi convidada, MaxMillion, bastante gente foi convidada lá fora pra jogar, não é a primeira vez que eles jogam, mas essa aí também deve ser a demo que vamos receber em breve, tá? Então aparentemente essa vai ser a demo que a gente vai ter o acesso, que a gente vai poder testar, vai poder brincar, e é pela casa do nível 20 aí, que já vai dar pra ter uma boa noção das mecânicas, do mundo aberto, da exploração, eu ainda não sei se vai ter alguma coisa que vai levar pro jogo final, é legal quando a gente joga e tem coisas que a gente leva pro jogo final, mas eu não sei se é o caso com esta demo que a gente vai ver aí, tá? De novo, essa foi a melhor qualidade que eu achei, a do GameV, tá em 4K, então no 1440p vai ficar bonita a tela pra vocês, e tem um pouquinho de combate, um pouquinho de exploração, deixa eu aumentar aqui o volume agora que ele pode hoje falar, e é isso, espero que você goste, deixa o seu like se você gostar, se inscreve no canal pra mais conteúdo, e esse é um dos jogos que, mano, promete, é um dos mais aguardados do ano, quem sabe aí o que vai acontecer esse ano, né? Vai ser, ó, e aí já temos um pouquinho de combate no mato, magiazinha de fogo, do Clive, se você quiser ver a gameplay original aí, que eu estou reagindo, a do GameV, eu vou deixar linkado na descrição. Oh! O lobinho é maneiro demais, né? Eu não lembro do nome dele, não. Ó, Companions, pá, só jogar com o Clive, monta a sua buildzinha. O menu, aparentemente, é aquele menu mesmo, aquele é o final que a gente já tinha visto na outra gameplay. Nossa, que finalização bonita, hein, mano. XP conta no final, cutscenezinha. Tá com o bicho cascudo, literalmente, hein. As magias muito legais, né, mano? Caraca, o maluco não tomou um hit até agora. Ah, já curtou, cara. Nossa, vai ser muito curtinho mesmo essa gameplay aí, já... Dá uns goblins. Nossa, eu queria ter visto mais daquela briga ali, hein. Pô, bicho, essa gameplay tá muito mais dinâmica do que a última que a gente viu, hein, mano. Que bonita, hein. Puta merda, isso aí num 4Kzinho vai ser um negócio de doido, mano. Uia! É o digas! É o digas! Isso é aquele bagulho, né, quando a gente quebra a postura do bicho, ele toma crit com a torta e é direito, né. Ó, o bicho tem vida, hein, mano. Que isso, velho. Ó, Stagger, aí tá Stagger. Aí é a hora que você regaça, ó. Que o dano vai ganhando multiplicador em cima de multiplicador, ó. Ó, vai no remake mesmo, né, do set. Ó, é importante isso aí. Nossa! Quase 5K de dano e o bicho tá de pé, mano. Precision Dodge, 2, 3, 4. Ah, mas não ganhou nada com isso, será? Tá irado o jogo, mano. Eu tenho um pouco de medo, mano. Tipo assim, se o Gigas for um boss, legal. Mas que demora a luta com o Gigas, né? Olha! A gente fica um pouco preocupado, tipo assim, mano. Caraca, você vai ficar ali quanto tempo? Vai cair, Gigas. Já vai acabar o gameplay, já. Passa rápido, né? Passa rápido, né? Legal pra cacete, né, mano? Já tá acabando aqui a gameplay. Aí. Pegar um lootzinho. Um arroz. A gente vai comentar um pouquinho mais ainda. Abrindo o balzinho no chute. E aí, acabou. Deixa eu voltar aqui. A gente vai deixar a tela rolando aí, enquanto a gente conversa um pouquinho. Cara, eu gosto muito do que vejo, tá? A gente sabe da força, do peso aí que Zelda tem esse ano, né? Eu não tô... Não é questão de opinião. Mano, a gente sabe como Zelda vem favoritasse pra ser o grande jogo desse ano. Mas muitas pessoas apostam que se tem um jogo pra tirar o Game of the Year, pra brilhar esse ano, pra fazer o nome, é o Final Fantasy XVI. Cara, eu gosto muito do que vejo, tá? Eu sinto que ele, talvez, nicho um pouco mais, né? Esse estilo de RPG de número pulando, combates mais longos. Nossa, Chocobus, que coisa mais linda, né? Talvez seja um negócio que eu não sei se vai pegar todo mundo. Mano, o visual do jogo tá incrível. A jogabilidade parece que tá muito divertida. Eu gosto muito das histórias do Final Fantasy. Elas são sempre muito envolventes. É muito louco. Eu lembro que meu pai jogava muito Final Fantasy. Ele adorava o Final Fantasy IX. Ele jogou e tal. Ele pirava. E ele não manjava nada do inglês. O jogo não tinha português na época. Ele não manjava nada. Mas pelo jeito que a história era contada, pelas imagens. Eu devia chegar lá e ele me contava a história. O que tinha acontecido. Então é um jogo que eu acho que... Ele conta muito a história pelo visual, pela experiência, né? Pelo combate. Mano, eu gosto. Eu gosto do que tô vendo. Promete. Tá sendo um bom ano, né, mano? Pra quem gosta de RPG. E eu tô empolgadão. Com certeza eu vou jogar aí nas lives que eu tô fazendo todo dia de manhã. Se você não tá nas lives aí. Todo dia estou ao vivo de manhãzinha, tá? Antes do almoço ali, até um pouquinho depois. E, pô, vai ser irado. Vai ser um jogo que, mano, tem que ver o cumprimento. Não tô afim de jogar 100 horas em campanha em live. Mas, talvez, se a campanha for, pô, 30, 40 horinha aí, a gente zere ele em live. Tá bom? Mas me conta aí. Se você tem planos de jogar. Se você vai querer assistir. Enfim. Eu tô curioso. Eu tô ansioso. Tem um... Fico um pouco preocupado, às vezes, né? Como eu falei, o combate, às vezes, me parece que demora bastante. Eu tenho medo, às vezes, da mecânica ser um pouco repetitiva ao longo de muitas horas. Mas a minha expectativa pra esse jogo é bem alta. Eu acho que é um jogo que tem de tudo pra ser bem legal. Né? Comenta aí o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau.